E aí gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu plantando meu pé de jaboticaba Vocês me pediram tanto lá no Instagram, me pediram tanto que hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo Porque a planta ainda tá ali, não tirei do saquinho que ela vem quando a pessoa compra pra depois plantar Já vai logo se inscrevendo aí, tacando o dedo no like, salvando, compartilhando, comentando pra que o canal possa crescer cada vez mais Gente, aqui tá mudinha do jeito que eu comprei, tá aqui ainda, eu não passei pro vaso, eu vou passar hoje Já tá nascendo uma folhagem nova, ó, já tem um monte de folhinha nova E vou passar, pra passar não, vou passar pro vaso hoje Gente, eu já escolhi, eu vou colocar nesse baldo aqui, aí vai já tá furando aqui pra poder vazar a água Aí depois eu vou colocar a terra e vou plantar a muda, eu vou mostrar o passo a passo a vocês Bom gente, eu já perfurei todo o balde Eu coloquei, é, foi igualmente aqui Porque como eu sou muito defeccionista, eu gosto de tudo bem igualado, entendeu? Aí eu furei no fundo, só que eu coloquei 5, 5 não, é, 5 furos mais pequenos Porque eu tava com medo da terra passar de uma vez, porque aqui eu já fui um pouquinho maior Aí agora eu vou só colocar a terra E eu tô aqui já com a muda, já peguei o balde A terra que eu vou usar vai ser esse barro aqui, ó Vou usar esse barro e vou colocar algumas camadas de esterco aqui, estrume Como é que eu vou fazer? Eu vou logo colocar, vou colocando camadas maiores de barro E depois eu vou colocando uma camada fina de esterco pra poder dar uma revitalizada na terra Vamos lá, pra ver se eu consigo, né? Primeira camada de barro, agora eu vou colocar uma pequena camada de esterco E assim você vai colocando, vai colocando uma camada... Eu não sou profissional disso, mas é o que eu quero fazer Eu vou ficar colocando uma camada de barro um pouquinho maior E uma de esterco mais fininha E vou colocando até chegar em cima e depois eu passo a planta Então já coloquei várias camadas e já tá praticamente quase em cima a terra já Já coloquei várias camadas de terra Agora eu vou tirar esse plástico aqui da muda Vou colocar num vaso e depois vou colocar o resto da terra Meu amor, como é que tá bem? E vou colocando o resto da terra, né? Espero que minha planta sobreviva Eu tô amando muito essa bichinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.